O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Começou nesta terça-feira, 23 de janeiro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU. As inscrições que se estenderão até a próxima sexta-feira, 26 de janeiro, serão exclusivamente pelo site sisu.mec.gov.br, sem cobrança de taxas. Ao todo, estão sendo oferecidas mais de 239 mil vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, sistema e tecnologia e sistemas estaduais. Para se inscrever, o candidato precisa informar o número de inscrição e a senha cadastrada no Enem 2017, mas é preciso ficar atento aos documentos exigidos pelas instituições para a efetivação da matrícula, em caso de aprovação. Abertura